Música Nós estamos aqui no Sopão da Fé, promovido pelos jovens do Espaço Novo Tempo do Marisal, distribuindo aqui com os nossos irmãos vulneráveis, que geralmente vivem das ruas. Então tem um Sopão quentinho da hora, com um pão também que eles estão recebendo. Esta é uma ação do povo adventista do sétimo dia, aqui no bairro do Marisal, para as pessoas vulneráveis de Belém. Música 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 Ele disse, olha, vocês olham para a gente que tem um ladinho de sopa desse, nós somos humanos iguais a todo mundo, a diferença é só nossa capa, né? E falando com o Léozinho, ele falou assim, cresça com essa visão, que às vezes algum é drogado, outro é bêbado, mas tem gente aqui que não tem para onde ir. Então valeu aí, e tem gente que trabalha dia e noite que está aqui com a gente, um aplauso para a Polícia Militar aí também. Eu não paro, 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 tem família, tem história, tem gente, então vamos fazer a nossa oração hoje por eles também, tá bom? Vamos orar? Obrigado Senhor pela vida, pela saúde, no meio dessa pandemia, ainda podemos fazer o bem. Amém. Abençoe nossos amigos que estão aqui, que representam a Polícia Militar, não só eles, mas todos os seus parceiros que sejam guardados e protegidos pela tua mão. Amém. E não só esse açúcar, mas que possamos dar carinho, amor, atenção para quem precisa. Amém. Que nos dê uma boa noite e abençoe nossas mãos para ser instrumento de ações e abençoamento de todo mundo. Concede a tua graça, proteção, saúde para todos e alegria e esperança em nosso Jesus. Amém. 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 Chegou a hora Chegou a hora Glória, glória, aleluia Nosso rei em breve virá Ele em breve virá Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia